E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Tranquilo? Mais uma receita aqui para o Pilotos de Fogão E hoje uma receita de bolo, é... o segundo bolo eu acho que eu faço O primeiro foi um bolo de cenoura com chocolate e hoje é um bolo de Coca-Cola É, bolo de Coca-Cola, quem não conhece pode experimentar que fica bom demais, beleza? Lembrando já de cara que os ingredientes vão estar descritos, a quantidade deles Aí na descrição do vídeo, pode olhar aí embaixo na descrição do vídeo ou no post do blog Que tem os ingredientes, vamos lá fazer bolo de Coca-Cola, vamos lá Pois é, os ingredientes aqui do nosso bolo de Coca-Cola é bem tranquilo, olha só Açúcar, farinha de trigo, Coca-Cola, chocolate, fermento em pó, maisena, amido de milho, manteiga e ovo Vai ser feito em duas partes essa mistura aqui Vamos começar lembrando a quantidade de cada um, tá descrito aí no... Tá na descrição do vídeo ou se não, na descrição do blog tem a quantidade de cada ingrediente, beleza? Pra ficar fácil aí pra galera não ter que decorar Então vamos começar a receita aqui, vamos pra primeira parte Pois é, pra começar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a farinha de trigo e a maisena de perto E vou começar a misturar os ingredientes aqui do meu bolo Eu vou colocar o fermento, o chocolate, o açúcar, a Coca-Cola, os ovos e a manteiga E depois que tiver tudo aqui, eu vou misturar isso aqui bem Isso aqui vai virar uma coisa homogênea, uma massa bem homogênea aqui Vou misturando devagar até virar uma coisa bem única Ah, posso bater no liquidificador? Pode, eu não sei por que eu não tô fazendo isso, mas pode Eu que vacilei aqui, mas vamos nessa, né? Já comecei e vamos terminar Algum, muito tempo depois e dois braços doendo Tá aqui o jeito que vai ficar a massa Bate no liquidificador, tá? E aí é o seguinte, isso aqui Agora é hora de adicionar aqui O amido de milho, ou maisena, ou milênia, ou... Como é que você chama isso? É a maisena, né? É amido de milho, mas é a maisena E aí vamos fazer a mesma coisa Vamos incorporar bem aqui a maisena nessa massa, certo? Ok, maisena misturada, incorporada Vamos colocar a farinha de trigo Vou lembrar de novo que os ingredientes, a quantidade de cada um Tá escrita aí embaixo, viu, Nuno? Na descrição do vídeo Então, farinha de trigo também devidamente misturada Tá aqui a nossa massa do bolo de Coca-Cola Beleza? Agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar numa forma e vou levar pra assar Já mostro pra vocês Bom, pra levar no forno, o que é que eu fiz? Eu peguei uma forma Passei óleo nela, tá? Passei molinho Passei farinha E vou despejar minha massa Todinha aqui Bom, tá aqui Despejei minha massa toda aqui Vou levar no forno Por mais ou menos... Forno pré-aquecido, viu? Mais ou menos meia hora Ou se não, aquele teste do palito, sabe? Que você enfia um palito de dente Daqui meia hora você enfia um palito de dente lá na massa Se ele sair limpinho É porque já cozinhou por dentro Vamos levar pro forno E já já eu mostro ele pronto Enquanto isso, ensino vocês a fazer uma cobertura legal pra esse bolo aqui É o seguinte A cobertura aqui é muito simples É uma cobertura diferente Não é cobertura de brigadeiro O que eu vou usar? Eu tô usando creme de leite Lembrando que também os ingredientes vão estar aí descritos na descrição do vídeo Fogo baixo Creme de leite E aí Vou usar chocolate em pó, nescau, sei lá Deixa eu ver Uma Duas Três Três colheres de sopa De chocolate em pó Ou nescau Ou o que for E agora aqui, qual é que é o negócio? É deixar em fogo baixo Mexendo sempre Até dar uma engrossada com o creme de leite Creme de leite de caixinha, viu galera? Porque o creme de leite de lata Ele não pode ficar engrossando em fogo não Porque ele talha tudo Então O de lata não Usa o de caixinha Se não ficar muito escuro Se ainda não der uma cor legal De chocolate mesmo Você pode caprichar mais aí no seu Chocolate em pó, beleza? Então, ó Depois que já deu uma fervida do creme de leite com chocolate aqui Ó, tá bem grosso, tá vendo? Tá pronto Nossa cobertura E agora a gente vai jogar isso aqui por cima do bolo Vai ficar legal o negócio Pois é, tá aí nosso bolo pronto E... Tá vendo os buraquinhos de garfo? Foi pra eu testar se tava pronto Eu vou desenformar ele Deixar ele esfriar Desenformar E aí a gente vai trabalhar com a cobertura Jogar a cobertura por cima e tá pronto Tá aí meu bolo desenformado E agora o que que é? Vou pegar aquela cobertura que eu fiz aqui Mostrei vocês Eu fazendo E vou jogar por cima Ó Vamos lá Vamos cobrir nosso bolo aqui Com o creme de leite e o chocolate aqui O que que eu faço? Eu coloco no meio E vou esparramando, tá vendo? Tá aí nosso bolo de Coca-Cola Com cobertura de chocolate Ficou bom esse negócio, hein? Viram só o nosso bolo de Coca-Cola aí Que bacana? Pois é Fácil de fazer, tranquilo Pode fazer, fica muito bom Com aquela cobertura Fica uma delícia Faz aí o bolo de Coca-Cola Bom Aquele velho pedido nosso aqui Quem tá assistindo Dá um joinha aí no vídeo, tá? Por favor Isso ajuda a gente na divulgação desse trabalho Na divulgação do nosso canal aqui no YouTube Também no blog Também quem estiver pelo blog Comenta, compartilha com os amigos Tá? Se inscreve no canal Clica no inscrever aí Que aí você vai ficar sabendo De toda a novidade Sempre que a gente colocar coisa nova Aqui chega pra você Beleza? Muito obrigado aí pela audiência Valeu galera Mandando um abraço A todo mundo que tá comentando Um monte de gente comentando os vídeos Eu respondo todo mundo Se quiser entrar em contato por e-mail Blogpilotosdefogão Arroba gmail.com Tem também o Twitter Arroba pilotosdefogão A fanpage, né? Pode procurar lá Pilotosdefogão no Facebook Ou também o perfil Do blog Pilotosdefogão Pra você adicionar a gente como amigo E agora também tem o Instagram Pode procurar o Instagram Pilotosdefogão Fácil, né? Quer falar com a gente? Não tem problema Você tem um monte de e-mail de contato aí Pode entrar em contato Comenta o vídeo Se gostou Se não gostou Dá sugestão Manda receita Que você quer que a gente faça E a gente vai fazendo aí pra galera Valeu www.pilotosdefogão.com.br www.pilotosdefogão.com.br